Oi pessoal, hoje eu vim fazer com vocês uma camiseta tie-dye de coração. Então já deixa muito like nesse vídeo porque eu tenho certeza que o resultado vai ficar incrível. Então, vem comigo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom gente, chegou a hora de ver como ficou. Então agora a gente corta os elásticos. Que linda gente! Eu amei o resultado! Bom, essa camiseta fica muito alegre e é super a cara do verão. Se vocês gostaram, deixem muito like que eu faço mais pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!